O mercado nacional e o importado andam se degladiando bastante. Vale a pena correr riscos para ter características melhores? Ou a garantia nacional e o suporte a acessórios e lojas oficiais é suficiente para o preço maior? Quanto é a diferença entre os dois principais intermediários de 2020, o nacional e o importado? Será que a balança realmente pende para o lado daqueles que vêm de fora? É o que a gente vai tentar descobrir hoje, comparando o Galaxy A51 e o Redmi Note 8. E claro, se você se interessar por qualquer um deles, vão ter links lá descrição. Comprando por lá, você ajuda o canal a trazer cada vez mais conteúdo. Ah, e lembra também do comparador EscolhaSegura, que é a nossa extensão de Google Chrome e Firefox, que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas. Tem link para tudo aqui embaixo e bora para o comparativo. Antes de mais nada, vale avisar que eu tenho aqui em mãos o Redmi Note 8, que eu comprei há um bom tempo, mas a versão certa para nós brasileiros é o Redmi Note 8T, tá? Que tem as mesmas especificações, é exatamente igual, mas daí ele tem suporte a NFC e as redes que utilizamos aqui no Brasil para 4.5G. E claro, o preço da Samsung cai quatro meses depois do lançamento, então a gente vai considerar um preço daqui a alguns meses, porque no lançamento do vídeo ainda está caro. Dito isso, parece que ano passado foi meio que o começo dessa briga entre o A50 e o Redmi Note 7, que virou A51 e Redmi Note 8. Essa é a área onde nós temos mais interessados em smartphones, R$ 1.000 a R$ 1.500, e já houveram épocas perto da Black Friday em que os dois ficaram com preços bem similares, sempre com o Note um pouco mais barato. Nessa nova geração nenhum dos dois evoluiu muito. Quando parecia que a Xiaomi tinha vacilado com o Note 8, deixando a concorrência encostar, a Samsung veio e lançou um aparelho pouco inovador. Então voltamos para quase a estaca zero. Para começar, as proporções dos corpos de cada um deles se afastaram um pouco ano a ano, mesmo com um tamanho geral bastante parecido. O Redmi trouxe um corpo quadradão, com tradicionais 19.5 por 9 e uma pegada maior, enquanto que o Galaxy tomou uma forma mais alongada, com bordas ainda menores, que possibilitaram alcançar os 20 por 9. Como ele tem uma traseira levemente curvada, consegue ser também mais ergonômico na mão. Não dá pra dizer que um é melhor que o outro, porque cada pessoa prefere de um jeito, mas agora você bate o olho e já nota que são dois aparelhos bem diferentes. Outra dica para identificar o aparelho é um entalhe. Nesse quesito, o Note 8 não mudou quase nada, trazendo a forma de gota grudada na borda do topo do celular por outro ano seguido. Já o Galaxy optou pelo furo estreado nos topos de linha da marca no ano passado, que não aumenta necessariamente a quantidade de informações disponíveis na região, porém ele é bem menos intrusivo e mais fácil de se esquecer que está ali. Sendo bem sincero, o Note 8 parece um aparelho mais antigo, enquanto o A51 está bem mais enxuto em bordas e em notch. Eu gosto bastante do resultado. Na traseira, a aparência do Note 8 também se manteve muito parecida com a do Note 7. Ela está igualmente chamativa, feita em vidro, colorido num degradê que começa no azul e termina no roxo. E as câmeras também continuam em pé, num farol quádruplo, só aumentando o que você já encontrava antigamente. O A51, por outro lado, foi mais criativo no desenho da traseira, mas essas câmeras em dominó, meio que inspiradas no cooktop do iPhone, deixam o celular desbalanceado. E vamos ser sinceros, tá? Essa tendência é meio estranhinha e deve ser adotada pelo Note 9 também, logo mais. Os ganhos no aproveitamento de tela também permitiram o Galaxy crescer 0.2 polegadas, só que isso é o de menos quando comparado com a tela AMOLED da Samsung contra o LCD do Note 8. Além do brilho mais forte do Galaxy, o contraste das imagens e a saturação das cores deixam a tela, na minha opinião, bem mais agradável de se usar, o que me faz sempre preferir esse tipo de painel para os smartphones. Ela também permite pelo menos uma característica diferente, o leitor de digitais debaixo da tela, que no Redmi teve que ficar na parte traseira. Essa daí é uma novidade, se é que podemos dizer isso, de um recurso que já está dominando os smartphones há mais de um ano, mas eu devo confessar que às vezes eu sinto falta do leitor físico do Note, era bem mais rápido e dificilmente ele errava o dedo. Querendo ou não, me pareceu que a Xiaomi só optou pela solução física por conta de economia, e para o futuro é bom você já se acostumar com o novo método ou ir de vez para o leitor facial, também presente nos dois aparelhos. Partindo para o hardware, os dois modelos trouxeram basicamente uma versão atualizada do chipset utilizado na geração passada. O Redmi Note 8 optou pelo Snapdragon 665 contra o Exynos 9611 do Galaxy A51. Em números absolutos o Galaxy fica na frente, no entanto, eu senti que o plástico do seu corpo ajuda a deixá-lo quente mais rápido. Isso faz com que depois de períodos um pouco mais extensos de jogatina ou de filmagem, ele perdesse um pouco de capacidade por throttling. Já em questão de memória, eu estou aqui com a versão de 128 gigabytes de armazenamento do A51, que é justamente a versão que deu as caras no Brasil. Mas o Note 8 oferece uma variedade bem maior de opções para escolher, começando em 32 giga com 3 giga de RAM e subindo até 128 de espaço e 6 giga de RAM. O modelo mais comprado pelo pessoal, até por conta do preço, é o meio do caminho, o de 64 giga de armazenamento com 4 giga de RAM. No fim você pode escolher deixar seu Note 8 um pouco para trás ou mantê-lo parecido com o A51 e, sinceramente, elas por elas. Onde realmente teremos uma diferença boa e uma evolução perante o último ano nos dois aparelhos vão ser nas câmeras. A história é parecida com o comparativo entre o A50 e o Redmi Note 7, mas deixa eu entrar nos detalhes apresentando as especificações. O Redmi Note 8 na frontal trouxe um sensor de 13 megapixels que é exatamente igual ao anterior e que poderia ter usado componentes de outros aparelhos melhores, como o próprio Mi A3. Na sua traseira o conjunto possui uma lente principal de 48 megapixels que o Note 7 inaugurou, acompanhado por uma câmera ultra-wide de 8 megapixels, uma lente de profundidade e a tendência mais chata de 2020 que é a lente macro, que tem os mesmos 2 megapixels da de profundidade. O Galaxy A51 mudou um pouco mais ano a ano, aumentando o sensor frontal para 32 megapixels e aplicando não só a lente de 48 mega no sensor principal, como trazendo as mesmas câmeras macro e profundidade que o Note 8 tem, só que com mais resolução, 5 megapixels. Ah, e sabe a lente ultra-wide do Note 8? Também está por aqui, mas com 12 megapixels. Então está quase tudo igual, o sensor principal é igual, mas nos outros nós temos mais resolução pelo A51. Durante o dia o Note 8 até consegue se sair melhor graças a fotos com contraste também melhor e cores mais bem definidas, aplicando um pós processamento que deixa tudo bem menos azulado do que no aparelho da sul-coreana. Enquanto isso o A51 fica na frente em alguns casos de inteligência artificial. Em outros modos de fotografia ele dá uma sensação de ser um pouco mais equilibrado. Quando a luz cai, por exemplo, o Redmi começa a apresentar muito chiado e apelar para o modo noturno não ajuda muito, mas no A51 essa função ela performa bem melhor. A câmera ultra-wide da Samsung tem também um ângulo maior, o que distorce de leve os cantos, mas a definição da fotografia, ou seja, a riqueza dos detalhes está bem melhor e as cores não são tão lavadas quanto de costume para esses tipos de lente. No caso da macro, as duas câmeras dependem de boa luz para você conseguir resultados aceitáveis. A resolução do modelo da Samsung é melhor, mas o resultado final não ficou tão diferente assim. O manuseio da câmera macro no Note 8 foi mais fácil, o foco do A51 era um pouco mais demorado e isso incomodou. Ah, e claro, temos também o modo retrato. O recorte acerta de forma parecida nos dois casos e no geral vemos aqui as mesmas diferenças que existem no sensor principal, com a exceção da dificuldade maior do Redmi Note 8 em controlar os brancos, algo que acontece tanto nas fotos traseiras quanto nas frontais. Nas selfies, aliás, é onde o comparativo começa a lembrar mais o Note 7, já que o 8 também é muito fraquinho em fotos com a câmera frontal. Falta não só um pouco mais de resolução, mas principalmente cores, ela sempre parece pouco saturada. Nesse ponto a Samsung ganha, na minha opinião, com uma foto ainda mais definida que no ano anterior e, consequentemente, com HDR melhor ano a ano. Apesar de o pós processamento ainda continuar bem ativo, parece que mais detalhes ajudam a reduzir o quão borrado você fica. Já em vídeos, a comparação volta a ficar mais equilibrada. Ambos filmam em 4K, que é uma especificação importante, mas a estabilização nesse modo é um pouco melhor no Redmi Note 8. Quando descemos para o Full HD, o Samsung também começa atrás por não gravar 60 quadros por segundo, porém ele tem acesso ao modo super estabilizado, onde passa a utilizar a câmera ultra-wide para fazer um crop ainda maior e consegue uma estabilização também superior à vista no aparelho da Xiaomi. Fora isso, temos as diferenças no tratamento da imagem, que acompanham muito do que a gente já falou até agora e, por ser um ponto mais subjetivo, fica difícil de falar exatamente qual é melhor, varia muito de acordo com o seu gosto. Outro ponto que pode atrair muita gente para um dos lados da força é o sistema operacional. Apesar de serem sistemas completos e que adicionam bastante à base do Android, eles também são diferentes. Enquanto a Xiaomi está lançando a MIUI 12, que deve chegar por aqui nesse modelo, a One UI 2.0 da Samsung já vem da caixa para o A51. Em questão de funcionalidades, eu acredito que a One UI 2.0 sai na frente, graças a um sistema de integração de ecossistema com o Windows, mais modos de câmera e no geral um design um pouco mais moderno, que frisa o uso com uma mão só. Mas tem muita gente que se acostumou com a falta de gaveta de aplicativos da MIUI e de suas funções específicas, que tem um layout que eu gosto bastante. A única coisa que me incomoda são os anúncios que podem ser tirados e aquelas funções que só aparecem em algumas regiões do planeta, como o NFC que tinha que ser habilitado com a Índia. Por aqui está tudo bem, mas a Samsung está muito mais localizada no Brasil com o Samsung Pay e alguns outros tipos de suporte através de aplicativos e pontos de contato. Por último, só faltou falar de bateria. Ambos possuem 4.000 mAh no total e o consumo é muito parecido, sofrendo mais em aplicativos pesados e durando quase dois dias com os aplicativos mais leves. A conclusão é que basicamente os dois aparelhos são quase iguais, com o A51 levando a melhor em detalhes, como a câmera de selfie, que é muito melhor, e a tela Super AMOLED com menos entalhes e também em alguns momentos no armazenamento. Enquanto o Note 8 tem uma traseira principal melhor e claro, um preço bem mais em conta. Esse é um dos pontos mais importantes. O A51 está caro e mesmo quando chegar no seu preço mais real, ele vai ficar ali por pelo menos R$ 1.400 e R$ 1.500, longe dos R$ 1.200 a R$ 850 possíveis do Redmi Note 8, dependendo da sua escolha de importar ou não, ou até do armazenamento. É realmente difícil demais competir com o mercado cinza, mas acabou aquele lance do dobro pela metade ou coisa do tipo, está muito mais parelho e é possível escolher cada um dos dois lados e não sair perdendo. Aliás, qual que é a sua preferência? Deixa aqui nos comentários e não esquece do like se você gostou. Além disso, se não é inscrito, clique aqui embaixo para receber vídeos de guia de compra e tecnologias todos os dias. Então é isso meus amigos e até mais!